Aê chavoso, tá o pé nessa putaria aí vai É o dono do pernil, tá? Eu amo as cadelas, vagabunda Gata e santa, mas você que é vagabunda Gata e santa, mas você que é vagabunda Em cima da cama, gosta de fazer loucura Toma tapar na cara, toma tapar na pronta Fim de quadre, fim de quadre, fim de quadre Soco com a bunda e soco, a bunda e soco A bunda na frente do líder Soco, casão, 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 casão A bunda e soco, a bunda na frente do líder Então faz a posição do jeito que o papai gosta Cai com o xerecão, em cima da minha piroca Cai com o xerecão, em cima da minha piroca Trava a buceta em cima da 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 piroca Tchau, tchau.